A Ferrari sem placa, apreendida pela polícia no Rio de Janeiro com o filho do empresário Eike Batista, foi comprada em Ribeirão. O carro custou 1 milhão e 300 mil reais. Thor Batista, que aparece nesta foto, nem precisou vir até Ribeirão. A compra feita há duas semanas foi fechada por telefone. É o segundo carro de luxo que a família compra na cidade. Há quatro anos, Eike Batista levou de outra revendedora uma Mercedes, com o selo de uma das grandes da Fórmula 1. Por enquanto, o filho de Eike Batista teve pouco tempo para experimentar a máquina. Sem placas, a Ferrari foi apreendida em uma blitz e está desde domingo no pátio do Detran do Rio. Há dois meses, Thor Batista, que tem só 20 anos, atropelou e matou um homem de bicicleta na estrada entre o Rio e Juiz de Fora.